Minha galera, vocês que me acompanham aí, estamos hoje na barragem aqui, direto da barragem do município de Acari, cheio de piaba aí, acompanha os vídeos aí que vocês vão ver aí, vou descer mais pertinho aqui para vocês verem, eita, ao vivo é assim mesmo, viu, olha lá, as bichinhas bem de pertinho, está cheinha aqui, agora aqui não tem menos do que 30 milhões de piaba não, esse escuro aqui é tudo piaba, que vocês estão vendo aí, deixa eu descer para cá, 30 milhões de piaba aí, olha essas aqui, olha o espetáculo da natureza aí, olha que coisa bonita, coisa maravilhosa, eita, é lambari demais, rapaz, olha, até que este grande está subindo, rapaz, olha que coisa bonita, É, eu tenho que vir aqui pegar umas piaba dessas, não, piaba demais, pô, mas tem uma riqueza muito grande, não tem tanto entender não como é grato esse canto aqui, que maravilhoso, diretamente está barradinho do Acari, bastante piaba aí, bastante piaba aí, ó, lambari, piaba, aqui é a barradinha, aqui vem água lá do Gargalheiras, o Acari de Gargalheiras, eu já abri aqui para descer, para descer esses capim aqui, eu já abri aqui agora mesmo, a machada eu venho aqui, então, no salário eu vou chamar o menino para nós pegar umas piaba aqui, agora não vai ser pouca não, viu, olha a quantidade, rapaz, é impressionante, viu, está cheinha, rapaz, aqui na barradinha, vou dar uma limpada aqui, eu volto já já, viu, vou tirar esse mato aqui do meio, fica melhor, vou mostrar a vocês agora, depois que eu limpei como é que ficou, olha aí, ó, e as piaba continuam subindo aí, ó, olha ali subindo aqui, ó, tem bastante, viu, bastante piaba subindo, tem peixe para danar daqui, rapaz, tem que estar entendendo a quantidade que tem, não, vamos já buscar uma tarrafa para nós pegar ali, agora mesmo, tem demais, viu, guarda aí que eu vou subir aqui, pois é, meu povo, está barrajona aí, barrajona muito bela, olha aí que coisa maravilhosa, está agona aí, ó, ô riqueza, natureza desse, sem ser o gargalheiras, de afim, tudo correndo água aí no meio da, da caatinga do sertão, tudo arrudeado de, de cerrado verde, ó, está vendo como é que é as coisas, quando Deus manda, manda, manda para todos, é um espetáculo da natureza, até o Bentevi está cantando ali agradecendo, olha, olha que maravilha, é o povo do nordeste aí, aí no estado do Goiás, a minha tia que está morando aí no estado do Goiás há muitos anos, eu nasci, me criei aí na cidade de Rio Verde, no Goiás, aí é terra boa também, passando um, o Caicará nesse exato momento aqui arrudeando, ó, olha a sombra dele aí, eu estou aqui dentro da cachoeira, no meio da mata, isso aqui se no nordeste fosse assim direto, o nordeste era outro, viu, as coisas eram tudo mais fácil, se fosse de secar inverno desse tipo aqui ó, o nordeste era outro, fica bonito no inverno, chove, fica tudo verde, tem muitas flores, os passarinhos se reproduzem mais, aqui não tem aquela rolinha roxinha, já tem bastante, uns 15 anos para cá, tem bastante, reproduz muitas coisas, pela água, a água é uma benção, muitas cachoeirinhas aí se formando, uma cachoeirinha dessa aqui ó, olha como é que ela fica, isso é uma riqueza, vai desaguar aí para baixo, depois da barragem onde eu estava, está vendo, o cerrado aí ó, perto de 8,5 ali embaixo, está ficando meio escuro, isso é uma riqueza muito grande, Deus é maravilhoso, mas agora clareou mais, ficou melhor, porque estava meio escuro viu, você não estava vendo quase nada aí, olha que maravilha, tem até umas molissoquinhas aqui, me pegando, olha um cantinho aqui, cheio de piaba, olha, olha aí, o telefone estava escuro rapaz, eu não prestei atenção, a imagem vai ficar escura, esse cachoeirinho aí, galera, vocês gostam do meu trabalho, quiser apoiar meu trabalho aí, meu canal Adair com Sertão, vá nesse coraçãozinho aí, e deixa um valeu aí, se Deus quiser, o canal vai ter uns equipamentos aí viu, para trazer mais qualidade de imagem, para vocês aí viu, se Deus quiser, se vocês quiser apoiar o canal, vá nesse coraçãozinho aí, dê um valeu aí, diretamente do município de Acari, depois de muita chuva aí ó, de muita água descendo para o Gargalheiras, e todo riacho correndo água aí, isso é uma maravilha, isso é uma benção de Deus muito grande, um espetáculo da natureza, um alô aí para todos meus inscritos aí, Manoel Gelo, Zé Maria, toda galera que me segue aí, é da Ilto no Sertão, de tudo quanto é cidade, tudo quanto é estado, aí do Brasil, fora do Brasil também, e valeu aí galera, se inscreva no canal, é da Ilto no Sertão, é nóis, cuida que está ficando de noite, chama na bota, você sempre está doido, bora, cuida que eu vou almoçar agora, vamos, chama, valeu e obrigado, um bom dia a todo mundo aí, uma boa tarde, uma boa noite, para quem for assistir esse vídeo aí, viu, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, é da Ilto no Sertão, nosso amigo Chiquinho aí, vai compartilhar aí para todo canto aí, Facebook, Instagram, Youtube, Kawaii, Tik Tok, e é isso aí, bota a reportagem de tudo em Acari, é isso aí, valeu, diretamente da cidade do Acari, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, viu, várias reportagens, reportagens sobre tudo, é isso aí, valeu, vai ter o Rally 1500 aqui, viu, vai ser aí né, esteja convidado para vir aí, o Rally 1500, aqui vai ter Acari Gargalheira, Gargalheira Acari, a festa vai ser grande, vai ser a sangria com o Rally, com o Rally misturado, valeu e obrigado, e você está aí para fazer a cobertura, se inscreva no canal da Ilto no Sertão, se você quiser apoiar o canal aí, vai naquele coraçãozinho aí, deixa o valeu aí viu, chama na boca.